Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, Tô sabendo, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Chama, 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 chama na grande papai! Chamando, botando pra descendo a maior distância do Brasil, a partir de agora vou ser feliz, você alegre igual a mosca em cocô, você não pode parar, hoje só o mil da pipoca, você acompanha também, quer mandar mensagem, participar do meu grupo do Zap Zap, é o 85... 9984-6969. Você também escuta a fuleraje pelo meu site. Moção.com.br. Participa, já, já, pegadinha, só o meu, eu pego, eu pego, até só o filé, você não pode perder nem por 100 uma cocada. Exatamente, doutor. E hoje estreando mais, mais duas FM's aqui na maior regue de humor do Brasil, sejam bem-vindos todos em Votuporoga, São Paulo! Cidade FM, Votuporoga, também hoje estreando, Alô, Alô, Cardoso, São Paulo, Cidade FM! Brasil! A maior audiência do Brasil no rádio, agora aqui na Cidade FM, Votuporoga, São Paulo, e também na Cidade FM, Cardoso e São Paulo! Abraçando o João Carlos Ferreira, o Potência Psicológica, Fábio Ferreira, Beto Café, o Mamífero, Cleiton Santos, Júnior Ferrari, toda a equipe que faz aí a Rádio Cidade FM, Votuporoga e Cardoso, Noroeste do Estado de São Paulo! Só começando o moído já já, cês vão saber, Zaca Pagodinho foi parado numa blitz, soprou no bafômetro e o bafômetro morreu de cirrose. Agora naquele reteiro, velho abraçando! Alô! Ô, Viviane, tudo bom? Quem tá falando? Quer falar com quem? Viviane, eu vou passar aí mais tarde, viu? Quem é? Ô, Viviane, tu não comentou com ninguém, não, que a gente vai fugir, não? Ó, se você tiver, se você ligou pra cá pra falar isso, me desculpa, que eu não sei quem é que tá falando, não. Ô, Viviane, fale baixo, senão o povo vai escutar. Tu não pode falar dessa altura, não, senão o povo vai descobrir o plano da gente. Seja quem você é, eu vou contar pro meu marido. Na hora que eu chegar em casa, eu vou contar pro meu marido, que você não me conhece. Eu me conheço sim, tu não é carrapeta? Gente, ó, vai te cantar. Carrapeta? Vá tomar no seu c***, seu filha da c***. Você não tem o que fazer, não? Eu não tô atrás, carrapeta? Seu safado! Outra carrapeta doida! Agora escangotou! Eita, ano! Vou ligar agora daquele jeito que ela vem a pressão. Se ela nunca confia em uma dor de barriga, ela vai lhe enganar. Isso é verdade, nunca confia. Vai ter confiança só nos portos SP! Aqui você abastece na confiança. Se abastece no que você confia, na hora de abastecer, vai nos portos SP. Eu abasteço lá seu carro, seu veículo, sua moto, seu caminhão, seu transporte alternativo. Abasteça com o melhor combustível. Ó, e você pode rodar o caminho que quiser, mas se abastecer nos portos SP, além do atendimento diferenciado, você tem o melhor produto, o melhor combustível. Aqui não tem nada batizado, não, aqui na igreja. Ó, encontre o melhor atendimento e os melhores produtos no mercado nos portos SP! Confiança em todo lugar! Vou ligar daquele jeito que eu quero ver a pressão. Exatamente, doutor. Ô, povo bruto! Ô, 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 ô. Alô? Ô, tudo bom? Tudo bom, quem é que tá falando? É Fátima, é? Sim, por quê? Ô, Fátima, aqui é Luxemburgo, tânico de informata, e eu queria saber como é que tá, se a máquina da senhora tá ligada pra gente poder configurar. Não é que não, não é que não. Eu não tenho computador aqui, não. Mas, dona Fátima, a senhora não disse que ele tava com o computador lento, que ele tava travando muito? Não, eu não falei nada disso, porque aqui não tem computador. A senhora disse até que queria trocar a memória ROM. Não, gente, não liguei nada pro senhor. Como é que eu não tenho computador aqui? Não tem computador aqui. Pra que que eu quero computador aqui? Ô, mas o problema é que a senhora me contratou pra ajeitar seu computador. Eu tô aqui deixando de trabalhar pra vir ajeitar o seu. Alô? Ô, pra mim, deixa eu falar com a dona Fátima, por favor. Não, não sei falar com ela não, pode falar comigo mesmo. É porque ela pediu pra eu lhe dar, passei pra ela. Não foi ela que pediu nada, acabou de falar pra mim que além de não ter computador aqui, ela não pediu nada. Ó, cês tão me prejudicando e eu vou denunciar vocês no PROCON, viu? Rapaz, eu vou rastrear esse número aí, vou saber de onde cê tá falando, pode ser? Pode, mas pode minha consulta. Deve ser o que sei fazer mesmo, seu filho de uma r******a. Ah, respeita o trabalhador, viu? Alô? Ah, não vou mais fazer o serviço de computador aí não, porque eu não trabalho nesse ambiente não, parece um cabaré, viu? Não, meu filho, desculpe. Quem eu sei que trabalha no cabaré é a p******a que lhe pariu seu corpo, bai tolo, cê vergonha. Ah, pois deixa de lutar pra mim com imoralidade, viu? Cava, cê vergonha, cela da p******a. Diga que me ama, eu chamo caçomba. É atendida, mulher. Caçomba, tem calma. Eu vou dar para a vila. Avila! Vou ver com os muros da casa dela, para dar uma proteção a ela, a gente vai derrubar. Oi! Ela é conhecida com foquinha. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bem. É, filha que tá falando, né? É. Ô, Anjo, é porque o senhor pediu pra tirar aí os muros, eu queria saber onde é bom pra ir aí pra gente tirar. Tirar o quê, minha filha? A senhora não falou com a gente pra derrubar aí o muro? O muro? Sim, pra dar mais segurança, porque aí o ladrão vê o que tem dentro e não rouba. Não, não falei isso, não. Mas a senhora tinha pedido esse sistema novo de segurança que é mais moderno que o ladrão vê o que tem dentro e não rouba, né? Não, pois desculpe aí que eu não falei isso aí pra ninguém, não. Mas, dona Anjo, a senhora ligou pra cá e falou comigo e encomendou pra gente derrubar seu muro. Eu mesmo não, pode ter sido outra pessoa. Até a porta de entrada a senhora disse que ia tirar. Não, pois não foi eu, não. Aí como é que a senhora vai resolver, hein? Eu não vou resolver nada, que eu não falei com ninguém, nem deixei isso aí pra ninguém, que eu não vou mandar derrubar muro de ninguém. Eu não vou mandar derrubar muro de ninguém, que eu não sou doido. Graças a Deus, uma coisa que eu nunca fiz foi mal do todo. Mas não é pros outros, não é pra senhora. Não, mas pra mim mesmo, eu vou derrubar o muro, daí fica a minha... O muro que é o teu, do lado de baixo, é do pessoal dos 10. Aí, lá junto do prédio que tem outro. Não, eu não tenho um muro aqui de ninguém, não, pra derrubar, não. Não, mas não é no muro dos outros, não é no muro de Foquinha. Foquinha? Como tem esse Foquinha? Ei, filha! Pegou a arrui? Ei, não é, ei, não é, ei, não é. Derruba o seu muro, amigo. Entraçado. Toma, toma, toma. Alô? Ô, pomigão, pai, sai a hora pra gente derrubar o muro, por favor. Mas quem é esse, mas quem, você tá falando, você tá pensando, você tá falando com quem? Não, você, eu não sei não, mas a árvore lá não é Foquinha. Sou fila da p***. Você vem falar aqui na minha frente aqui pra tu saber se tu é macho mesmo pra falar bem? Fila da p***. Mas tu não tá sabendo disso, tu tá bebo, né? Quem é que, quem é que tá bebo o quê, fila da p***? Não bebo não, ô, seu vacilão. Pé, não sei não, eu sei que o seu é macho, eu vou derrubar esse muro. Pois tu é macho pra gente derrubar, pois vem agora. Eu vou. Olha se tu é macho mesmo. Eu vou. Hein? Eu vou, mas diga se a árvore é Foquinha. Fala é da p***, seu ordinário. Tu deixa de ligar pra cá, o racião já tá... Vai procurar a Foquinha pra mim? Vai procurar tu, seu curro. Na minha já tomou ela com o outro aí, seu vagabundo. E Foquinha, hein? Hoje o quebrado... Não, bonito, Foquinha. Eu tô ligado no programa do Musa. O fenômeno está no hora. Ficadinha do Musa. Eu vou ver se a pressão é carrego. Homem, homem, homem. A medida é toda. É de conforto. Alô. Alô, Anelda. É. Ô, pô, dona Anelda. A respeito da armadilha que a senhora contratou? Armadilha? Sim, que a senhora, na verdade, comprou pela internet e contratou a instalação. Armadilha de quê, cara? Ô, dona Anelda. É, uma armadilha pra pegar o homem que a senhora comprou. Não, pior que eu não interesse o negócio de armadilha pra pegar o homem. O quê, senhora? Não quer? Ô, que com receio é essa? Como é que vocês vêm com uma coisa dessa pra mim? Mas, dona Anelda, a senhora entrou no site e disse o tipo de homem, o tamanho da jaula que eu queria e tava com muita dificuldade de conseguir um homem. Não, essa história aí não existe da minha casa aqui, não. A senhora entrou no site comprando essa armadilha porque tava carente. Não, isso aí não existe pra mim porque eu nunca andei fazendo esse tipo de coisa e nem interessa. Agora, se fizer isso aí acusando meu nome aí de alguma coisa, problema de quem fez, não foi eu que fiz isso aí, não. Mas, dona Anelda, agora complicou. Contou de armadilha pra pegar o homem. Olha que sequência de gente que eu pedi pra internet. Olha essa armação aí que tá falando aqui. Ô, a senhora pediu quando a gente amasse a armadilha, botar seu nome no fundo do alçapão. Biriba, que era pra chamar o homem. Sem vergonha, se eu tô caro, acaba sem vergonha. É isso, biriba, não disse isso, não. Que foi que você falou pra minha mãe que a mãe ficou assustada? Não, não disse nada, não. Ela disse palavrão comigo. Não, senhor, tô escutando aquela no saldo da boca dela, nem um palavrão. Seja lá onde diabo é que tu tá falando. Esquece as telefones, tá ouvindo? Ei, mas deixa uma coisa, ela é biriba mesmo, é? Biriba é o... Vou desligar as telefones, não liga mais pra cá não. Deixa eu deixar o telefone no... Eu chamo a senhora de biriba. Ele chama você de biriba. Alô? Ô, eu queria botar o nome de biriba na armadilha. Bota no... Da sua mãe, eu vou dar parte de você, viu? Vou mandar a polícia atrás de você. Tenha vergonha, é que cabeçafado. Ei! Você não sabe com quem tá mexendo não, viu? Não é com biriba? A boca é quente. Aí de frente tem a boca quente. Eu sou casado, tá ouvindo? E eu sou casado, tenho vergonha, eu vou mandar, eu vou, eu vou descobrir quem é esse conto que eu amo, que tem vergonha. Não faz esse tipo de coisa, não é tão vergonha, não liga mais pra cá não, viu? Desculpa, biriba. Ei, liga, desculpa. Porra, biriba. É a Nili, a Nili. É a Nili, olha, desculpa, viu, dona biriba. Tchau, uau, uau, almoção. Fala! Fala, almoção! Nunca ganhei na loto fácil, mas barriga fácil, tô sempre ganhando. Oh! Isso eu gosto mesmo, né, rapaz? Eu falo a regia, por isso que você, papo de intervento, entra também no Facebook e tá pintando. Todo mundo entra, é a regia da internet, tá aí no Facebook, naquele rola, aquela fuleira aí. Entre no Facebook da Pitú, vai lá, facebook.com.br. Pitú Oficial. Conhece, faça parte do bem da nação pituzora! É o seguinte, eu vou dar agora pra Dolores, conhecida como Sucata. E você que é da clínica, a voz do povo é a voz do pessoal. Não, não, não. É, já é nada. Tá só, mas... Não, não. Todas as emissoras que querem, não. Homem, homem, homem. As emissoras... É emissoras. Dona Dolores? Fala. Dona Dolores, aqui é da clínica, a voz do povo é a voz do pessoal. E a gente tá retornando pra marcar com a senhora a cirurgia nas suas cordas vocais. Não foi eu não, moço. Mas a senhora não quer mudar as suas cordas vocais? Cordas vocais? Sim. Eu não, nunca fiz tratamento de voz não, pode ser outra pessoa. Mas por que a senhora tá querendo mudar a voz? Ô meu amor, eu nunca agendei, eu não tenho problema de voz nenhum, eu nunca tive, nunca agendei nada pra mudança de voz, eu tô te falando isso. A senhora poderia dar um grito aí no meio da rua, o mais alto que a senhora puder, pra eu ver se a senhora tá mesmo com problema nas cordas vocais? Não, não vou fazer não, porque eu não tenho, não vou fazer, porque eu não tenho, não vou fazer não. Pois então chupa um carro quente, depois lê o livro pra mim pra testar a sua voz. Não vou fazer não, eu vou pegar e denunciar quem fez. Me dê o número aí que eu vou com a justiça aí, pronto. Ah, mas não diga seu apelido lá não, viu? Eu não tenho apelido nenhum. Tem, tá dizendo aqui que é chucata. Pera aí mãe. Aqui tá dizendo que seu apelido é chucata. Chucata é suas bundas, sua mãe, ó. Aí mãe. Chucata? Pera aí, chucata. A gente mora aí, hein? Oi, rei. Se ela for chupar o caju, caju quente, elas perderam a voz. Ela, ela, ela nem me dá. Lega, 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 lega. A gente se pede como uma fêmea. A fêmea. Mudando. Vai mudando. Vai, tudo bem, hein? É uma bichona. É, doleiro chucata. Ome, 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 ome. Eu vou, eu vou ligar pro meu pai tá atrás de você. Vai procurar o que fazer. Toma chucata que ela tá aí. Dentro do seu c... Vagabundo. Hã? Cachorro. Vai tomar do seu c... Porra. Eu vou descobrir, viu, que a gente voltava você na cadeia do vagabundo. É isso, chucata. Vai tomar do seu c... Chibungo. Amor. Vai tomar do c... Chibungo. Eu já liguei pra meu marido. Chibungo lá. Ele vai te meter na cadeia. Vai tomar do seu c... Vagabundo. Eu também te amo, amor. Chibungo. É isso, chucata. Chibungo. 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 A hora do moção. O fenômeno está no hora. Vigadinha. Não, 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 não. Chibungo. Alô? Alô, Gelfredo? O que você está falando, moço? Não é moço, não, vai. É Gelfredo é o que está falando? É ele mesmo. Eu queria saber o que eu estou falando. Que eu não ouvi. Não é Eloy que eu queria falar. Fala o Eloy. É Eloy, o irmão de Irineu. Fala o Irineu, porque ele não tem muito. Não, é Irineu, irmão da Eloy. É seu pai, o Irineu, é? Sim, mas ele foi para aí, foi? Olha, eu não sei dizer não, meu filho. Sabe por quê? Porque ele tem muito Irineu. Irineu, que é filho da Maria? Fala a Maria. Maria, aquela que cutucou sua viria. Aquela que foi de um c**** da sua mãe, né? Não, não rimou, não. Cutucou sua viria e botou mais uma pia. Seu cabra safado, cabra da cadeira, c****, você não é homem não, cabra safado. Então ela é cutucou do homem. Ele é homem, cabra safado, cabra safado. C****, você não é homem não, cabra safado. E meu nome é que vai ter que fazer assim, que vem lá conversar essa conversa aqui. Ele é cabra safado. Venha seu c****. Eita fila, eu passo vergonha, mas não passo fome. Ixi, menino, que frase massa. Massa? É lame fortaleuza. Tu não sabe, pra matar a sua fome é com lame fortaleuza. Sua refeição pronta em apenas três minutinhos. Leve pra casa fácil, prático, uma delícia. Você faz seu lanche, seu jantar, seu almoço. Tudo com lame. E o melhor, o que você que vier em casa já faz o almoço. Lame vai com tudo. Lame vai com molho, vai com queijo, vai com salsicha, vai com sardinha, com carne moída. Lame vai com tudo. Descomplique. Em três minutinhos tá pronto. Lame fortaleuza. Agora eu vou lhe dar o seguinte. Eu vou lhe dar pra Lia. Lia? Eu vou ver que todo mundo assim, que fala com ela, ela só diz ca ca ca. Ela é conhecida como escovinha. Será? Será, hein? Alô? Alô, Lia? Diga. Ô, dona Lia, é o seguinte. O povo tá reclamando demais, pedindo pelo lugar. Porque toda a senhora tá respondendo ca ca ca. É ca 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 pra tudo, conversando nos grupos. Tudo que fala ca ca ca. O povo não tá aguentando mais. Mas quem é que diz isso? É a pessoa que liga pelo telefone fixo? Dona Lia, o povo tá dizendo que quem diz esses ca 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 pra elas é a senhora. Mas pra elas quem? Pra pessoa que conversa com a senhora que entra no grupo e fala tudo ca 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 ca. Aí disseram que botaram até um apelido na senhora. Mas como é o meu apelido? Aqui tá dizendo que é escovinha. Seu menino, não é comigo que tá acontecendo isso não, viu? Eu sei. É com escovinha. E aí, se eu pudesse lhe denunciar, não era bom não? Eu faço não, escovinha. Aqui tá tudo que você tá dizendo aí, tá gravado aqui. Eu vou fazer um B.O. Eu não faço um B.O, não. Eu vou fazer um B.O, viu? Tudo menos um B.O. Eu vou fazer um B.O, viu? E aí, não? Vou fazer um B.O. Não tá nem com falta de respeito. Olhe, olhe. Emulém. Homem, homem. Eu tá escovinha. Homem, homem. Homem, homem, homem. Alô? Eu vou levar uma escova pra fazer amizade com escovinha. Ó, pra me pegar, me enrolar na sua c**** pra ela cair por o tronco. E escovinha? Saba, safado. É. Isso, sem vergonha. É isso. Tenha vergonha, viadinho, safado. É. Como é que você liga pra casa dos outros passando troque? Melhor que você tá passando escovinha. Tenha vergonha, viado, sem vergonha. Vamos dar uma escovada. Safado. Ah, tá laçando uma doida. É estúpulo. Ah, estúpulo. Ah, é o bruto. Aí, em barulha. Ah, puta, cara de amor. Ah, vai, 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 vai embora. É, tô fazendo uma cula, né? Que lá no pé. É um bruto. É um o... Carboche. Carboche. Ó, sorrinha. Corrinha. Corrinha.